Música Alô galera, aquele abraço madrugadão do Paulinho para analisarmos esta abertura de 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Grêmio vice-líder, Grêmio Palmeiras e Cuiabá venceram dos 5 jogos deste sábado os 3 vencedores Grêmio, Palmeiras e também Cuiabá E muita polêmica no gol anulado do Atlético Mineiro O Galo marcou com Allan Kardec Aí na revisão do VAR, está dando uma polêmica no país inteiro na revisão do VAR O traçado das linhas do VAR, provavelmente, a arbitragem de vídeo provavelmente acabou errando a favor do Grêmio Não importa Resultado de campo mantido Grêmio vice-líder, 10 pontos a menos que o Botafogo Filipão, o técnico do Galo, está irritadíssimo Isso até inclusive que acabaram com o futebol brasileiro Falou sobre os jogos de hoje, ou de hoje não, de ontem, já sábado, já estamos na madrugada de domingo aí E também desta polêmica envolvendo a arbitragem do gol anulado do Galo, ou seja, o gol de empate do Allan Kardec para Grêmio e Atlético Mineiro Seria 1x1, foi 1x0 para o Grêmio, Grêmio vice-líder do Campeonato Brasileiro Antes disso, uma dica da KTO, entra no site da KTO, a KTO não tem aplicativo, é site, está aqui ó KTO.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho Para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO KTO.com, entra lá, te inscreve e coloca o código Paulinho Vamos nessa, 5 jogos da abertura desta 16ª rodada Flamengo tropeçou em casa, acabou empatando com a América em 1x1 O Palmeiras venceu em casa, em São Paulo, no Allianz Parque, o Fortaleza por 3x1 E o Grêmio bateu na arena, 1x0 O Atlético Mineiro, garoto Ronald, primeiro jogo no time principal do Grêmio Estreou fazendo gol, o Grêmio agora é vice-líder Tem 29 pontos na tabela Neste momento, sem o Botafogo jogar, o Botafogo joga hoje, domingo, hoje, 4h da tarde Contra o Santos, fora de casa Neste momento, Grêmio e Botafogo tem o mesmo número de jogos O Grêmio não tem o jogo atrasado Neste momento, igual aqui ó, 15 jogos para o Grêmio, 15 jogos para o Botafogo O Grêmio tem 10 pontos a menos que o líder e os dois tem o mesmo número de jogos Quando o Botafogo entrar em campo, ó Às 4h da tarde, contra o Santos, aí sim vai ter um jogo a mais Aí o Grêmio vai torcer para o Botafogo perder para o Santos Perdendo para o Santos Aí sim vai ter um jogo a menos E por exemplo, 10 pontos a menos que o Botafogo Podendo, ao fazer o jogo atrasado contra o Corinthians em São Paulo Baixar de 10 para 7 a diferença Se o Botafogo empatar, pode baixar para 8 Se o Botafogo vencer o Santos, fora de casa O Botafogo abre No caso, 13 de vantagem sobre o Grêmio Então essa é a questão Nesse exato momento, Botafogo e Grêmio tem o mesmo número de jogos 15 contra 15 Grêmio aí sim, tem um jogo a menos que o Flamengo, que o Palmeiras E também o São Paulo Flamengo e Palmeiras 28, São Paulo 25 São Paulo perdeu para o Cuiabá 2x1, fora de casa E o Coringão empatou com o Bahia, vai Salvador em 0x0 Coringão está aqui, décima quarta posição com 16 Teremos agora no meio de semana, jogos de ida pela Copa do Brasil Tem na terça, Corinthians e São Paulo Na quarta, Grêmio e Flamengo Os quatro times envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil Jogaram nesse sábado O único que venceu foi o Grêmio O Grêmio bateu o Galo por 1x0 Flamengo empatou com o América 1x1 Coringão empatou com o Bahia 0x0 E o São Paulo acabou perdendo para o Cuiabá por 2x1 Falar na sequência dos outros jogos aí Antes lembrando que o Grêmio, pela terceira vez Chega à segunda posição na tabela Foi vice-líder na décima segunda Na décima terceira e também na décima sexta rodada Três rodadas, portanto, como vice-líder O Grêmio não perde esta posição nesta rodada O Galo Não vence as sete partidas já o Galo Próxima rodada do Brasileiro tem Goiás e Grêmio Tem Atlético Mineiro e Flamengo Deixa eu mostrar agora aqui O jogo estava 1x0 Para a equipe do Grêmio Quando teve o gol do Allan Kardec Gol de empate do Galo Em campo, a arbitragem deu gol normal O VAR acabou anulando este gol Do Galo Vou dar aqui o lance Está aqui o lance Obviamente não dá para ver muito bem Talvez aí Mas vou pedir para a produção depois colocar A imagem para você na tela Então ela cheia Mas antes disso O que está sendo reclamado pelo Atlético principalmente As linhas traçadas pelo VAR A linha vermelha é do atacante Do Galo, a linha azul do defensor do Grêmio Tem um pé aqui Do defensor do Grêmio Eu não sei quem é o jogador aqui do Grêmio Defensor aqui A linha foi marcada errada Segundo a reclamação dos atleticanos Segundo o Atlético O gol é legal Porque se olharmos assim Como o pé do jogador do Grêmio está aqui Consequentemente Ele daria condições Para o jogador Para o Allan Kardec Que foi quem fez o gol de empate Da equipe do Galo Mineiro Então realmente Muita reclamação Por parte do Galo Muita polêmica Está na tela Para você ver agora aí Esta foto Esta imagem aqui Em quadro parado Você vê ali Tracejado em vermelho Tracejado em azul Azul é o defensor Vermelho é o atacante Aí você vê que o VAR Colocou as linhas invertidas Seria azul Mais próximo ao gol do Grêmio E a vermelha mais Para a linha de dentro de campo E o VAR acabou invertendo as linhas aqui E deu impedimento Pode voltar para mim aqui produção O Galo está indignado Comissão técnica O Filipão Comissão técnica Dirigência do Galo Todos indignados Então Grêmio 1x0 Vale O que foi dado dentro de campo O gol foi anulado Grêmio é vice-líder com 29 O Galo É 13º Tem 21 pontos São Paulo Nesse momento Com a derrota Para o Cuiabá Ocupa a 5ª posição Com 25 pontos O Cuiabá Deu uma respirada Passou até o Inter aqui É 11º com 22 Bahia e Corinthians O Bahia é o primeiro clube Fora do Z4 Tem 14 pontos Pode ao final da rodada Entrar no Z4 E o Coringão É 14º com 16 pontos Flamengo e América Flamengo terceiro colocado Então com 28 O América Estava ganhando Até 49 segundos no tempo No Maracanã Tomou gol de empate Fecha a rodada Na zona de rebaixamento Por enquanto em 19º Aqui com 10 pontos Na tabela Finalmente Palmeiras e Fortaleza Palmeiras 4º colocado Com 28 E o Fortaleza Que acabou perdendo Para o Palmeiras 9ª posição Com 23 pontos Na tabela A rodada Prossegue Nesse domingo Com Santos e Botafogo 4 da tarde Santos e Botafogo Bragantino e Inter Cruzeiro e Goiás Esses jogos Às 4 6h30 tem Vasco E Atlético Paranaense E amanhã Segunda-feira É encerrando a rodada Jogam 7 da noite Na capital paranaense Coritiba E Fluminense São jogos Desta 16ª rodada E certamente Este lance aqui Da anulação Pelo VAR Do gol Do Alan Kardec Do Galo Mineiro Vai seguir Dando muita polêmica Muita discussão Ao longo Desse domingo Tchau